Nesta semana, oito alunos estão participando de um curso de Olericultura Orgânica, onde eles estão aprendendo a fazer o cultivo da horta sem utilizar produtos químicos. Serão 40 horas e o encerramento do curso, que está sendo realizado próximo ao setor industrial, acontece na sexta-feira. Sim, o nosso curso é Olericultura Orgânica. A gente está tentando conversar com o produtor, para que ele consiga ter práticas convencionais, sem estar utilizando agrotóxicos, agroquímicos, utilizando extrato natural, cauda boraleza, cauda sufo cálcica, e controlando as doenças de uma forma, como é que eu posso falar, sem estar agredindo o meio ambiente. E aumentando a produção, melhorando a qualidade do produto, para a venda e para o próprio consumo. Como tu pode observar aqui na horta da dona Quadacy, na verdade ela está tentando, está colocando nas tecnologias. Com o uso desse plástico agrícola em cima, ela diminui a bunda, consegue segurar mais a umidade desse solo e, consequentemente, menos trabalho. Aqui na área dela, a gente está encontrando um pouco de doenças, como o ácaro, como o pulgão, mas isso a gente está tentando fazer o controle com essa aplicação dessas caudas e desses extratos, sendo que ela não utiliza nenhum produto químico aqui nessa horta. Olha, para a gente aqui, para nós, nessa comunidade, foi muito bom esse curso. A gente já fez vários cursos, né, e esse nosso objetivo, o foco nesse é a hortaliça, então esse curso para a gente foi muito, muito mesmo assim, reaproveitável, né. Sabe, porque a gente antes plantava, mas não sabia como fazer, manejar as plantas certinho, o canteiro, né. Para a gente foi muito aproveitável esse curso. A senhora já está colocando em prática o que está aprendendo? Sim, em prática já é dois, três anos que a gente fez o curso, agora tem o reforço de novo o curso, e até em prática tudo, a gente já faz a feira, o supermercado, a gente aqui mesmo que abastece, né, a região. Tchau, tchau. Tchau.